Juro de pé junto, eu não ligo pra esses moleque Que enche a letra de indireta, mas não enche a geladeira Me julga pelas merda que eu fiz no rap Tô ciente, eu fiz muita merda na vida E atirei a primeira pedra, quem não fez merda Aí se liga meu parceiro, você é racista Então se liga meu parceiro, vou te amassar hoje na gima Se liga, deixa eu te falar, tô tranquilo Hoje eu vou amassar, barriga dos chis negais Aí parceiro, tá ligado? Eu rimo, tô com sono Cê falou que vai me amassar, já ponte a cor é acordar desse sonho O bagulho é muito sério, meu mano Agora eu vou mostrar que não fiz tal E cê acha que você é bom, mas cê tá se enganando Se liga meu parceiro, eu chego na sagacidade Para de falar que é só eu não faço dia a verdade Pra bater amassar, deixa eu te explicar Tá ligado, sai, eu digo, cê não vai ganhar Ah, eu tô chastado, minha reina que sustenta Minha garim dançarina, dançava no esquenta O futebol vai mandando barulho, tá sim Se liga meu parceiro, eu vou chegar no chapadão e o chapadinho E eu não sigo a você Então se liga meu parceiro, eu vou mandar um proceder Se liga meu parceiro, que eu não sigo, você que diria Porra, já tá lá, peseiras, tia Aí, cê falou que ele só fala peseiras, tia Mas cê só fala de mulher Aqui tá escuro, aqui tá claro Acho que ele pegou só o de boné O bagulho é muito grande, mano Só na gastação Se liga, papo reto, até rima de papo de visão Tá improvisado Você também é gordo, ninguém fala nada Você só falar Tá ligado, meu Deus, eu vou ter que te explicar É gordo, não fala nada Na improvisada E o pé do seu cabelo tá sem entrada Vagulho é muito grande, amado, não improvisado A missão é possível, é teu cabelo ter disfarçado O bagulho é muito grande, moleque Eu vou te gastar Que é feio pra caralho, eu chego só pra improvisar Se liga, já dá tudo Eu tô trocando o alcirino, tá aqui Por isso, sua lenda, não foi apta, campeão Aí, se liga meu parceiro, vou mandar no cristal Respeita que essa porra aqui Essa porra é etapa Então se liga Deixa eu te parar, tá tranquilo ou não? Agora eu vou mandar aqui na minha ponte dois cusados Aí, cala sua boca, meu parceiro Que você não é sujeito homem Você tem a carapa dentro, dois pra fora Acho que você é irmão de Johnny O bagulho não é no coleto, meu irmão Olha a cara dessa criança Você tá ligado, parceiro Você tenta fazer o pôr, mas não alcança Eu tá ligado Aqui eu não me envolvido Eu falo de mim, tá impedido Aí o sal é de você, eu sou juízo Eu tô de uma embolada O pé também Tá ligado Bagulho é doido Na moral, sumindo, amendo é papo Rap aqui é o essencial Bagulho é muito doido Na improvisada Nem falei do T-Pack Foda-se, nega Eu te perguntei nada Deixa eu te falar Então, se você vai ser parceiro Bata no cu pra lá Então, deixa eu te falar Então, rapaziada O microfone tá desligado Aí, situação tá preta Dá um cigarro aí Aí Não tem um caralho A situação Porra, nego drama Desculpa Resultou no drag Ganhar Bagulho é o seguinte Cadê a batalha, rapaziada Pegado, boa noite Para o mundo que vê Barulho para quem gostou mais De Yang, nego drama Barulho para quem gostou mais Da rima de Black Panther e 2L Barulho mão pronto Black Panther e 2L Barulho mão pronto Yang, nego drama Yang, nego drama Classificados para a próxima fase O IH botão é teu limite Enquanto eu morro Agora nessa próxima Barulho é teu limite E se enxame